Olá pessoal, muito boa noite a todos, muita paz, prazer estar aqui com vocês novamente para essa sequência sobre quem são, na verdade, nossos mentores espirituais. Como na verdade tudo funciona. Nós estamos aqui hoje para discutir... Estão assobiando, Carnão? Não, não é não, é ela não, pensei que o microfone estava assobiando. Então, nós vamos discutir uma nova realidade, uma nova visão, muito impactante para a maior parte das pessoas, eu tenho certeza disso, mas nós vamos começar a revelar algumas verdades e cada um vai ter que trabalhar e conviver com isso. É muito importante que vocês entendam isso. Então, deixa eu começar a analisar isso aí. Muito bem. Então, vou desenhar o projeto Terra aqui, bem grandão, e vou colocar... Deixa eu colocar mais embaixo aqui, porque eu vou ter que fazer umas coisas mais em cima aqui. Então, vamos dizer que nós temos um indivíduo encarnado aqui. Esse verde encarnado aqui. Vou colocar aqui o plano espiritual, para facilitar para vocês, não vou colocar muito mais coisas. Eu vou colocar aqui uma máquina. E essa máquina, ela vai conectar você, desde o primeiro dia, presta atenção, que você chegou, quando você chega em um translado estelar... Quando você chega em um translado estelar... Deixa eu colocar aqui... Chegada... Chegada... Do translado estelar... Ao chegar no translado estelar, você vai chegar aqui. Preste atenção. Você vai chegar em uma dimensão, não importa a dimensão que você chegue. Vamos supor que você chegue nessa dimensão mais baixa. Você vem de fora... Eu vou colocar tudo verde aqui, para você entender que é a mesma pessoa. Ele vem e se instala aqui na cidade astral. Quando você vai para o conselho kármico, e isso é questão de horas depois que você chega, você vai se apresentar ao conselho kármico. É uma burocracia muito grande, mas é tudo extremamente organizado, para vocês entenderem que a vida na terra não é uma bagunça, não é uma zona. Mãe, quando você chegar... Dois... Apresentar ao conselho kármico... Você traz com você, você traz com você, ou no pulso, geralmente é no pulso, um equipamento. Apresentar ao conselho kármico. Essas coisas eu não podia estar revelando. Vamos supor, a hora que você vai se apresentar ao conselho kármico, os caras... Eu vou simplificar para vocês, eles vão fazer uma leitura, como se fosse uma leitura de barra, certo? De código desse seu negócio aqui. Ok? Tá? Quando ele fizer, vai fazer a leitura do seu... Como é que eu posso falar esse nome? Trazer o nome de lá para cá é um nome muito complicado lá. Os sons de lá, as línguas de lá é diferentes daqui. Sabe? A língua do plano astral é diferente da língua da Terra, né? Eu vou simplificar então. Vou fazer uma coisa que é mais simples, que está no esotérico. O seu acástico. Não é isso que chama lá, tá? Entendeu? A leitura do seu acástico é feita, né? Simplesmente com um analisador... Vou usar a palavra, analisador de espectro. Vai. Essas coisas vocês nunca ouviram em nenhum lugar. Como agora a gente está numa época mais informatizada aqui, vocês conseguem até entender como é que funciona isso. Olha, a hora que essa leitura é feita... Presta atenção. Todos os seus dados, olha... Todos os seus dados... Passam... Para... Eu vou chamar isso aqui de Dijar. Não é o Jair. É o Jair. Então, veja bem. Os seus dados que você trouxe, é como se você trouxesse uma ficha, certo? Ele passa... Quando ele passa, ele já tem nesse seu computador aqui, ó... Nesse seu analisador espectro, ele vai já sintonizar a sua frequência cerebral. Eu vou chamar a sua frequência pessoal. Mais fácil. Pronto. Você já está conectado ao Dijar. Acabou. Sentou na Terra, você já está conectado. Por isso que não dá para ninguém fazer zona aqui, bagunçar o coreto e tal, saca? Não tem que ter invasor que venha invadir a Terra. Em todo o espaço aéreo, o analisador do espectro já analisa você, grava você e vai acompanhar. Essa máquina aqui, de uma inteligência artificial inimaginada por vocês, ela vai acompanhar e visualizar e monitorar você 24 horas por dia. Depois que você chegou já. Chegou, já conectou. Não tem como. Não existe nada escondido. Não existe nenhuma mutreta que você possa fazer que ninguém vai saber. Tá? Então, tudo, tudo, cada passo, cada milímetro, cada pensamento que você tiver, está conectado lá em cima. Por isso que Jesus falava, não caia uma folha da Terra sem que meu Pai não saiba. E é verdade. Nenhum ser humano dá um passo aqui na Terra sem... Por isso, cara, não adianta o político roubar. Pode roubar, pode fazer maior cagada aqui. Depois que morrer, vai sentar com o Dijar e o Dijar está aqui, ó. E em vídeo ainda. Isso aí não tem como pagar propina lá em cima depois. Então, aí, feito isso, feito essa operação de chegada, né? Conectou-se o analisador de espectro, ok? Com esses dados na mão, eles vão passar você por um departamento, que é o departamento da encarnação. Você vai encarnar pela primeira vez na Terra. O curso da reencarnação era outra história. Mas essa é a da chegada. É esses 50 bilhões que chegaram agora aí, né? Nos últimos 50 anos, os 4 bilhões que chegaram. Quer dizer, os 4 bilhões que chegaram nos últimos 50 anos. Bom, vindo de várias partes da galáxia. Então, ele fica lá na cidade astral esperando a sua encarnação. Porque tem que ter vaga, tem que ter tudo preparado. Bom, aí, ele já está... A vida no astral dele está sendo monitorada. E com todos os dados e todas as fichas que ele já trouxe no arquivo dele aqui, ok? Que é enviada pelo Dijar do planeta dele. O Dijar do planeta dele, da onde ele saiu, né? Está conectado com esse Dijar aqui. Vocês estão entendendo? Então, mesmo que dá defeito na braçaleta, ele vai buscar lá. Não, ele vai comparar depois. Para ver se não tem mutante. Ele compara com o computador do planeta com o cara saiu lá. Então, tudo perfeito do perfeito. O computador Dijar sabe de toda a sua vida. Lá atrás, pretérito. Esse computador Dijar, que é uma inteligência artificial de alta sofisticação. Ele vai sentar com um grupo de mentores. E vai definir um processo reencarnatório aqui na Terra. Vai escolher que país. Se você vai nascer pobre ou rico. Se você vai nascer doente, com deficiências físicas ou não. Se você vai nascer pobre ou rico. Feio ou bonito. Tudo isso é projetado. Antes de você descer. E essas decisões são feitas junto com essa inteligência artificial. Essa inteligência artificial, ela participa da reunião. Porque ela fornece o dado para o grupo de pessoas que a gente chama de conselho kármico. Então, o conselho kármico tem nas mãos um auxiliar que sabe tudo sobre você. Tudo sobre você. Além de ele saber tudo sobre você. Ele pensa. Ele sugere. Ele é muito inteligente. Esse computador tem muita experiência nesse tipo de coisa. Tá? Então aí, feito tudo isso. Todo mundo de acordo com a lei, com as regras que existem. Tentamente, preparamos uma encarnação para esse indivíduo. Então, esse indivíduo vai descer e encarnar numa família. Não vai existir nenhum segundo que esse indivíduo não seja monitorado pelo Dijar. E esse Dijar, além de ele saber tudo sobre você, tudo sobre você, ele vai fazer o seguinte. Ele vai acompanhar o seu processo evolutivo. Porque o objetivo não é escravizar você. Você aqui tem o livre arbítrio. Você toma as decisões. Você faz da sua vida aquilo que você quiser. Aquilo que o teu espírito, se você quiser. Ele só vai monitorar, acompanhar, passo a passo. Qualquer intervenção tem que estar no programa do Dijar. De acordo com a sua ficha, se vai ser permitido ou não. Porque, de acordo com o andamento de uma vida, o Dijar chama o conselho. O Dijar chama o conselho. Olha, nós estamos tendo um problema com aquele indivíduo, tal, tal, tal. O que vocês acham? O Dijar, o Dijar é uma pessoa. Vocês tem que entender que, para os outros espíritos, o Dijar é uma pessoa. Tá? Ele tem até forma física. Ok? O Dijar não se apresenta como uma máquina na reunião. Ele se apresenta como uma pessoa. Ele senta na reunião como uma pessoa. Só que ele está conectado ao computador. Ele é o computador. Então, ele vai sugerir. Por via de regra, o Dijar não toma decisões. O Dijar é uma máquina. Ele cumpre. Certo? Só o conselheiro. Quando o conselheiro toma, ele dá um comando, o Dijar executa. Vamos supor que você, por livre e espontânea vontade, quer buscar a luz. Quer praticar Tai Chi. Quer praticar Yoga. E começa a fazer isso. Faz o esforço para isso. O Dijar começa a notar isso. O Dijar, ele tem responsabilidade de começar a mandar intuição para você. E a intuição, ele manda e fala, você realmente está no caminho certo. Você está no caminho certo. Né? Vai fundo. Né? Trabalha. Busca. Né? E de tempos em tempos, há reuniões lá em cima com seus mentores kármicos. Né? Os seus mentores querem saber como que está andando a sua vida aqui embaixo. O Dijar dá tudo a vista. Esse é o caderninho do mestre Kwan. Esse é o caderno do mestre Kwan. É o caderno do Clare Link. Tem tudo anotado. Tá? Ele só pega o backup do Dijar. Ele sabe tudo sobre você. Ele não precisa ficar ao teu lado 24 horas. O teu mentor não precisa ficar ao teu lado 24 horas para saber tudo o que se passa com você. Né? Uma semana, 15 em 15 dias, ele passa lá e ele dá um relatório para você. Ele pede um relatório para o Dijar das coisas mais importantes e tal. E o Dijar tem um alarme. Se tiver algum problema, soma um alarme. O Dijar soma um alarme e aciona um alarme para os mentores físicos reais. E os mentores físicos veem, tomam, veem e tomam uma decisão do que pode ser feito e o que não pode ser feito. tá? Todas as vezes que você levar uma oração para o alto, rezar para Deus, é o Dijar que está te ouvindo. O Dijar vai decidir se leva ou não ao conselho. e o Dijar vai decidir se levar ou não ao comselho. Obrigado.